Boa madrugada galerinha, aqui é o Nilson e você está jogando com o Nilson. Hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum da galera aí de qual é a diferença do update e do Fixed Update. Quanto você deve usar cada um no Unity. Eu estou usando aqui como apoio dois jogos aí que vocês viram no canal. Esse daqui é o Survival Shooter, o Nightmares, tem aí no canal passo a passo. Vou deixar o link aí pra vocês de como você usa um jogo como esse. E eu vou mostrar ele aqui porque eu estou usando no movimento do player aqui o Fixed Update. Então deixa eu tirar aqui do play. Vamos lá no script de movimento do player pra mostrar aqui pra vocês. Então eu abri o mono aqui na outra janela. Fixed Update. Então o que vocês precisam saber primeiro de tudo? Tanto o update quanto o Fixed Update são funções internas que o Unity chama automaticamente pra você. Cada um num momento distinto. O Fixed Update que eu estou mostrando pra vocês, ele acontece cada vez que a engine do Unity vai fazer um passo lá dos cálculos de física. Então a cada passo ele chama o Fixed Update. Por que o nome é Fixed Update? Porque ele acontece em intervalos fixos. Aqui no exemplo eu vou mostrar pra vocês, ele está acontecendo a cada 0.02 segundos. Vou deixar o teste pro final. Mas pra que eu estou usando ele aqui nesse código? Então primeiro a gente está capturando aqui o input, os eixos de entrada. Se o cara está apertando pra linha horizontal ou na vertical. E aí eu chamo uma função de movimento. Então nessa função de movimento, o do turning também é o animation. A gente está fazendo tudo isso nos intervalos regulares aqui. Então o que está acontecendo aqui? O movimento a gente está pegando o PlayerRigidBody. O que é o PlayerRigidBody? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O nosso Player, deixa eu clicar aqui no Player, ele tem um componente chamado RigidBody. Então a gente está pegando ele, aplicando, pegando ele aqui e aplicando uma função do Unity de Física lá pra ajustar o objeto do RigidBody. Então isso aqui é uma função que vai fazer os cálculos lá de Física e vai atualizar a posição do Player dentro do... Pela Engine de Física do Unity. Pela Engine de Física do Unity. Então vamos lá. É maneiro, enfim. Vamos lá. E a mesma coisa pro turning. O turning a gente está chamando MoveRotate. Rotation, que também é do RigidBody. Então ambos estão sendo aplicados no RigidBody e estão usando passos da Física. Então é legal vocês aproveitarem, porque são atualizações regulares que é bom você usar o FixedUpdate, tá bom? Então você tem outras formas de você atualizar a posição de um objeto. Então você não precisa usar as Físicas aqui do jogo. Mas você pode... Só que aí você não precisa usar o FixedUpdate nesse caso. Quando você não for usar as Físicas, não é obrigatório usar isso aqui. Se você for usar isso aqui, tem umas outras gambiarras, mas não vem ao caso. Então lembre o seguinte. Aqui no FixedUpdate, o que a gente está fazendo? A gente está pegando... Tudo que a gente quiser. Atualização em tempo constante. A gente vai jogar dentro do FixedUpdate. E tudo que a gente quiser... Sempre que a gente quiser aplicar a Física do jogo, da Engine, a gente também vai usar... Como que a gente aplica? Atualizando o RigidBody. E geralmente o que você vai usar? Você vai usar forças, você vai usar... Você não vai mandar tipo, ó... Você está no ponto A, vai... Soma mais tanto. Não. A gente vai usar todas as funções vinculadas com o RigidBody para aplicar a força nele. Então a gente dá preferência para usar o FixedUpdate, tá certo? Então vamos mostrar aqui. Aqui também tem um outro exemplo. Deixou. Cadê aqui? Aqui também tem o exemplo do inimigo. Vamos no prefab do inimigo. O que está acontecendo? Vocês vão ver. Ah, mas o inimigo, ele também tem o RigidBody. Só que quando a gente vai nos scripts do inimigo, a gente vai ver aqui que ele está usando o update. Por que ele está usando o update? Eu vou explicar daqui a pouco. Mas aqui... O que é o update? Mas aqui ele está usando uma chamada para uma outra coisa fazer os cálculos do inimigo. Porque a gente está usando o mapa de navegação do Unity. Você faz o tutorial, vocês vão ver direitinho aqui a chamada. Porque a gente só está mudando o destino, o novo destino do inimigo, porque ele está caçando o player. Tá bom? Mas eu não quero misturar muito conceito aqui para ficar focado no update e no FixedUpdate. Então vamos sair daqui e vamos lá para o outro joguinho. Open Project. Tem aqui o último projeto que também já encerrou. Que foi o que o último vídeo aí do canal, que é o Survival Shooter. Perdão, o Survival Shooter foi o anterior. Roguelike 2D, que é o Scavengers. Esse daqui foi o último pacote que o Bruno me mandou com a atualização dos toques. Tem uma participação especial aí do Bruno Assis, do Videocast Os Bons Companheiros. Que ele ensinou a galera aí como adicionar os comandos de toque. Então a gente tem aqui, deixa eu mostrar o jogo para vocês. Cadê as cenas? Cenas. Main. Então o que a gente está fazendo aqui? O player, ele não tem físicas agindo diretamente aí no corpo dele. Mas cada vez que eu dou um toque no teclado, eu quero que ele vá do ponto A do ponto B. E eu faço algumas outras atualizações. Por quê? Porque quando eu dou um toque no teclado, fica de olho. Tá ali, galinha, tá ali, foi uma piadinha que aconteceu durante a série. Mas, o que acontece? Seria a comida do player. Então cada vez que eu dou um toque para o lado, a comida reduz. Ou quando eu pego uma coisinha, a comida aumenta. Então eu estou também atualizando aí a interface, né? Que mostra as coisas que estão sendo mostradas para o jogador. Então, vou mostrar as coisas que acontecem lá com o player. Scripts. Player. O player, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o player está usando o Moving Objects aqui. É uma classe que está usando o Moving Objects para calcular os movimentos. E também tem uma outra parte aí de Start Coroutine, que também é um outro assunto. Não vou entrar em detalhes agora para não confundir. Mas o que a gente está usando? A gente está usando o Update aqui. O que o Update está fazendo? Novamente, a gente está... Primeiro ele checa se é a vez do player de jogar. Se for a vez do player de jogar, ele vai pegar os inputs, as entradas. Então, se foi no teclado ou se foi um toque. E depois disso, o que ele está fazendo? Ele vai pegar essas entradas e vai passar para o movimento. Para um método aqui de tentar o movimento. O que o tentar o movimento faz? Ele atualiza a comida, ele reduz a quantidade de comida e ele manda atualizar a interface do usuário. Depois disso, o HUD, o display. Enfim, e aí depois você tem a tentativa de movimento. Ele vai chamar o movimento. Esse movimento, eu não vou entrar em detalhes dele porque ele está usando uma corotina. Pode confundir um pouco vocês. E também checa se o jogo acabou. Então, o que vocês precisam saber do Update? O Update também é uma função interna do Unity, que ele é chamado uma vez a cada frame. Vamos lá, o que é um frame? Imagina uma imagem, uma foto que seu monitor está mostrando para você. E aí a cada segundo, é suposição, a cada segundo ele troca essa foto. Então, ele está trocando esse frame. Se ele leva um minuto para trocar esse frame, vai ser que nem aqueles portas-retratos que você põe um USB Shield de foto. E aí você escolhe quanto tempo ele vai trocar de foto. Então, em cada um minuto ele troca de foto. Então, seria que o Update vai ser chamado cada vez que trocar de foto. Claro que isso acontece muito mais rápido aqui no jogo. Pode acontecer mais rápido que o Fixed Update. Pode acontecer mais devagar que o Fixed Update. Vou mostrar ali o teste daqui a pouquinho para vocês. E como ele é feito uma vez, cada vez que o seu jogo gera uma nova, que a Engine gera uma nova foto para vocês, ele vai ter os intervalos, não são fixos. Então, você vai usar isso quando? Quando você precisa de uma atualização regular, mas que não haja necessidade de ser de tempo fixo. Está certo? Para que a gente está usando aqui? Então, a gente usou para pegar o toque, a interação do usuário, para receber input. E a gente usou para mover. Só que aí o mover aqui, depois o corrotinho é um pouco mais complicado, mas você pode usar para mover coisas que não dependem da física. Então, sempre que não precisar de um cálculo físico, você pode usar o Update para atualizar o seu personagem. Não o seu personagem, mas coisas do cenário, qualquer coisa que não dependa de física, você pode usar o Update. E você também pode usar para atualizar a interface do usuário, porque no final das contas, ela não é um cálculo físico. É que precisa de atualização constante. A atualização dela precisa de quando chegar um frame novo. Então, nesse frame novo, o que aconteceu? Ah, aconteceu comida? Ah, aconteceu. Reduziu comida. Então, você vai lá e vai ter que atualizar a comida na tela. Então, você vai usar para isso daí. E aí? Vamos lá, cadê o Update? Mas lembrando que isso só acontece se rolou algum toque, senão ele não vai fazer nada disso, nesse contexto. E também, se você precisar de algum timer, por exemplo, o cara vai ter 60 segundos para resolver. Você não vai ficar calculando se, tipo, de 0.02 segundos a redução. Você vai pegar aqui e vai falar assim, olha, tempo inicial, qual é o tempo atual, vai fazer o cálculo e vai imprimir o que tiver ali. Então, quando ele for imprimir, ele vai chamar o Update. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o novo tempo. Então, um timerzinho simples também, você pode usar o Update para fazer. Lembrando que os intervalos deles variam. Ambos são funções internas, mas com intervalos variados. Então, vou chamar aqui agora um outro script para mostrar isso para vocês. Cadê aqui, prefab? Não, cenas. Eu criei uma nova cena aqui dentro do próprio Scavengers com o seguinte script. Update em Fixed. Eu joguei ele aqui na câmera, só para ele ser chamado quando eu der o play. Então, o que o Update em Fixed está fazendo? Eu estou chamando os dois na mesma classe. E aí, o que eu estou fazendo? Estou chamando o Debug Log. Cada vez que ele é atualizado o Debug Log, eu já falei, sempre que alguém tem alguma dúvida, eu falo, usa o Debug Log para ver se a variável está certa, para ver se o código está passando por algum lugar. Tem várias formas inteligentes de você usar o Debug Log. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir no console. Já vou mostrar o console para vocês. Ele vai imprimir o nome do Update que está acontecendo e o tempo que ele levou para acontecer de um para o outro. Está certo? Quanto tempo levou para acontecer aquele Update. E a mesma coisa para o Update. Debug Log e o Delta Time dele. Variação de tempo dele. Então, vamos lá. Estou com a funçãozinha aqui. Vamos para o Unit. O console está aqui. Você pode clicar em Windows, Console, apertar o Ctrl Shift C, que ele vai mudar para lá. E, geralmente, se ele estiver docado aqui embaixo, ele vai parecer pequenininho. Você pode aumentar, jogar ele para outro lugar. Ou fazer que nem eu aqui, que vou dar o Maximize. Beleza? Deixa eu desmarcar aqui o Collapse. Vou dar o Play e vocês vão ver ele em andamento. Está vendo? Cada vez que ele chama os Updates, ele está atualizando aqui para mim. E a barrinha vai crescendo. Já chamou bastante, 700 vezes. Está bom. Chegou em 1.000. Tirado o Play, mais de 1.000. O que a gente está vendo aqui? Vamos começar a analisar do começo? O Fixed Update foi chamado. Lá na ordem ele era chamado primeiro. Levou 0.02. O Update Time foi chamado. Levou 0.02. E, por assim, foi mais uma vez. Depois, o Update levou pouquíssimo tempo. Bem menos que 0.02. Mas o Fixed Update levou 0.02. Depois, o Fixed Update foi de novo. Depois, foi de novo. E, depois, você vê que o Update levou bem mais tempo. Levou quase o dobro, o triplo. Às vezes, pode levar até mais. Quando eu fiz a simulação aqui, antes de gravar o vídeo, teve uma hora que ele levou 0.01 segundos para fazer uma atualização. Então, essa atualização de frame vai depender muito da máquina de vocês. Se está rodando num celular, se está rodando num supercomputador. Então, isso aí pode impactar bastante no seu jogo. Tá certo? E aí, tem uma coisa maneira aqui. Você vai vendo que vai variando, vai variando. Aí, você pode clicar aqui no Collapse. Quando você clica no Collapse, o que ele vai fazer? Tudo que for igual, tudo que for a mesma coisa, o mesmo contexto, ele vai juntar o mesmo contexto com a mesma informação. Quando eu clico no Collapse, ele vai ver aqui. Update Time. Está todos os Update Times diferentes. Você pode ver que só tem um aqui do lado. Quer dizer que só tem um com aquele Update Time. E a gente vai subindo. Um, um, um. E aí, a gente começa a achar uns gatos pingados aqui. Apareceu duas vezes. Ele atualizou em 0.005. E vamos subir, porque às vezes, com pouco de sorte, a gente pega uns números maiores. Então, um, 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 dois, três, oito. Cadê aqui? Oito. Aí, aconteceu um oito aqui. O que aconteceu? Isso aqui não quer dizer nada. Continua variável. Não quer dizer que ele tem mais chances de sair naquele tempo. Não. Continua variável. E aí, no topo, você vai ver que ele agregou todos os Fixed Updates que foram chamados num só. Por quê? Porque foi constante. Foi sempre a mesma mensagem no mesmo tempo. Então, ele juntou todo mundo aqui, todo mundo no mesmo intervalo de tempo, enquanto o Update Time foi diferente a maior parte das vezes. Quer dizer, quase todas, né? Enfim. Então, aqui você pode ver direitinho a diferença dos dois. Então, só para consolidar. Deixa eu abrir o código aqui, só para mostrar para vocês. Quando que você vai usar um, quando você vai usar o outro. Então, o Update, você vai usar, ele vai ser chamado, os dois são chamados pelo Unity, pela Engine. O Update é chamado cada vez que você gera um frame. Você pode usar para atualizações regulares, que não dependam de um intervalo constante. Então, para mover objetos não físicos, para atualizar a interface, para timerzinhos simples, e para receber input, entrada do toque, do teclado, você vai poder usar o Update. Você viu o que eu usei no Fixed Update, mas, boas práticas, procure usar o Update para fazer isso. Então, lembrando que os intervalos desses podem variar. E quando você vai usar o Fixed Update? O Fixed Update, ele acontece cada passo da engine física do Unity. Então, e esse valor é fixo, então ele tem intervalos, o intervalo de atualização dele é fixo, e são consistentes. São sempre 0.02 segundos. Então, você vai usar quando? Quando você precisa de atualizações, que precisam de atualizações regulares. Que nem no caso aí, a gente estava aplicando as físicas num objeto do Rigidbody. E aí você chama esse cara. Tá certo? Então, galera, espero que tenha esclarecido aí para vocês. Agora vocês já estão cientes de como usar um, quando usar o outro. E se ajudou você a tirar sua dúvida, não esqueça do joinha. Se tiverem dúvidas, vocês podem usar todos os canais de contato aí para falar comigo e para acompanhar as novidades do canal. Não se esqueçam de assinar. Você também pode acompanhar outras novidades além dos vídeos pelo Google+, pelo Twitter, pelo Facebook. E também acompanhar ao vivo pelo Twitch TV e pelo Hitbox TV. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço. Fui!